É a Bim! É a Bim! Caralho! A Bim! É Interpolis! Tomou um pouquinho pra gente falando, né? Eles estão criando foto do povo aí Eu acho que esse piso de vermelho era o cara que se formou aqui nesse ano Já chegou agora, alguém fardado? Já eu É, o já fardado Aquele cara ali tem um negócio pro Brasil Acho que não ali, né? Acho que não, galera Eles estão pegando o zap dos caras só É, passando o zap do grupo Passando aí Grupo Arrastão Fal Oi, velho!